Oi, pessoal, tudo bem? E, na verdade, ele é um vídeo no hashtag Nessa Responde que, por coincidência, a pergunta chegou aqui para mim na mesma semana onde eu publiquei no YouTube um vídeo mais completo com relação a essa questão, que foi da Blood Pressures, é o perfil dela aqui no Instagram, ela está perguntando como tratar e resolver problemas com fornecedores sem levar prejuízo. Se você chegar lá no meu YouTube, você vai ver que tem um vídeo lá que é chamado Problemas de Qualidade. Mas, em resumo, aqui para o nosso IGTV, para o hashtag Nessa Responde, eu acho sempre a gente interessante pensar nas duas frentes de um problema de qualidade ou problemas com fornecedores. Quando a gente tem um problema de qualidade, isso vai refletir no consumidor. Então, a primeira coisa é a gente lidar com o nosso cliente. Se esse problema não chegou ainda ao cliente, ok, a gente vai lidar só com o fornecedor. Se ele já chegou ao cliente, nesse vídeo do YouTube, eu dou várias dicas aí de como a gente prestar um bom atendimento para o cliente que acabou com esse dano, né, de ter comprado uma peça que teve um problema de qualidade, o que quer que tenha sido aí o problema que ocasionou aí no uso. E aí, a gente pode buscar alguns tipos de compensação para manter o cliente, pode repor essa peça com uma outra peça mais adequada. Você pode também trabalhar com uma devolução, com um crédito, enfim. E, principalmente, tentar entender qual foi o problema, tá? Porque com essa informação, a gente vai para o fornecedor. Se o problema ainda não chegou no cliente e foi você que recebeu, talvez, uma produção inadequada, né, com um problema de qualidade aí que não bate com o que você solicitou, aí é muito interessante a gente primeiro buscar todo o histórico, por isso que é muito importante a gente ter um histórico aí de desenvolvimento de produto bem correto, onde você vai ter trocas de e-mails, comentários de modelagem, né, de sessões de prova que vocês podem ter feito aí com esse fornecedor e passar isso para buscar entender em qual momento do processo o problema aconteceu. Entendendo se o momento desse processo aí que deu o problema que ocorreu foi, de fato, culpa do fornecedor, se você tem isso bem catalogado, você consegue levantar isso com ele e responsabilizar isso com o fornecedor. Sempre buscando a solução do problema, né, que é, na maioria dos casos, ou a correção do problema de qualidade, quando isso é possível, ou uma nova produção, né, que ele te entregue aí o seu produto, ou o ressarcimento, se você já pagou alguma coisa. O ideal é nunca a gente pagar integral, né, é sempre interessante você pagar um sinal antes, justamente para não cair nesse tipo de problema, que seria você ter pago todo um estoque e, na verdade, receber ele com problema de qualidade e aí você já pagou, você fica absolutamente na mão do fornecedor. Então, isso está muito aí de encontro com técnicas de negociação, né, você sempre tem que receber alguma coisa para daí dar algo em troca, manter esse ciclo aí, né, e muitas vezes eles não vão aceitar o pedido sem algum tipo de pagamento, pelo menos aí para matéria-prima, no começo, se você ainda não é grande, mas é legal sempre deixar aí uma quantidade interessante para ser paga depois, para você se certificar que está tudo correto ali no processo. Se você não tem essas informações para justificar que aquele problema de qualidade, qualquer problema que aconteceu ali foi um problema do fornecedor, aí realmente você vai ter menos mana, né, que a gente fala, que é menos margem de negociação, você vai ter menos razão, vamos dizer assim, então vai ser um pouco mais difícil de você negociar. Então, é por isso que eu acho que é primordial a gente trabalhar com esse tipo de processo, documentando todo o processo do desenvolvimento de produto, para se assegurar que se alguma coisa acontece você tem todo o respaldo ali para fazer esse tipo de negociação, certo? E eu acho que é isso, gente, mais informações, realmente eu tenho bastante detalhe lá naquele vídeo do YouTube, eu quero convidar vocês para irem lá. E se você quer deixar mais alguma pergunta aqui para mim, pode usar aqui os comentários, sempre usando o hashtag Andressa Responde, pode colocar no meu feed lá do Instagram também, que eu vou dar uma olhada, ou me manda por direct também, tá bom? E é isso, gente, a gente se vê então na semana que vem com o hashtag Andressa Responde, para sanar as suas maiores dúvidas aí com relação ao seu negócio de moda, certo? Até semana que vem!